Ao estalar das zero horas para janeiro Quando se fechar o céu sobre o milénio É esperado um impacto profundo E o novo mundo num segundo Ao chegar o zero zero tão temido Que irá todo o sistema operativo Não vou ficar para assistir ao prémio Nobel Vou de viagem no meu luna móvel E o sol negro, a biaça, a biaça aparecer E engolir o diamante cá no espaço 99.9 há de ser A hora certa, a fuga enfrenta, a porta aberta No meu luna móvel eu vou descolar Vou entrar em órbita por cima do ar Possível a doar A milhas daqui No meu luna móvel Há um lugar para vir Se o mar continuar a ser azul E não se der o tal conflito norte-sul Ainda vou a tempo de quando chegar Inverter as coordenadas E parar Não vou ficar para assistir ao prémio Nobel Vou de viagem no meu luna móvel E o sol negro, a biaça, a biaça aparecer E engolir o diamante cá no espaço 99.9 há de ser A hora certa, a fuga enfrenta, a porta aberta No meu luna móvel No meu luna móvel Eu vou descolar Vou entrar em órbita por cima do ar Por cima do ar A vida está aqui No meu luna móvel Há um lugar para vir No meu luna móvel No meu luna móvel Eu vou descolar Vou entrar em órbita por cima do ar Por cima do ar A vida está aqui No meu luna móvel Há um lugar para vir No meu luna móvel Há um lugar para vir 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 No meu luna móvel Eu vou descolar Eu vou descolar Vou entrar em órbita por cima do ar Por cima do ar Há um lugar para vir Há um lugar para vir No meu luna móvel No meu luna móvel Eu vou descolar Vou entrar em órbita por cima do ar Por cima do ar Por cima do ar Amigas da ti No meu luna móvel Há um lugar para vir Há um lugar para vir Há um lugar para vir Há um lugar para vir